Com o Said Ali, que é corredor de rua, atleta de carteirinha, já faz seis anos, hein? E lá se foram mais de 60 competições, é isso mesmo? Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, primeiramente é uma honra estar aqui, porque eu tenho muito carinho pelo programa, pela emissora, então obrigado pelo convite. Obrigada. E lá se vão seis anos, né, dessa paixão que é a corrida de rua. A gente costuma dizer que quem entra se vicia, então não consegue largar mais. É verdade. E para começar a explicar para o pessoal de casa sobre essa questão do tênis, quando você começou, Said, você teve alguma orientação ou descobriu sozinho que o tênis ideal ia fazer diferença? É importante a gente entender que tem diferença entre o atleta profissional e o atleta amador. Então, o atleta profissional, o investimento em um tênis mais caro traz para ele maior performance, baixa aquele tempo que ele precisa para ter o troféu, garantir o pódio. Já o atleta amador, o que deve reger é a saúde. Então, você deve procurar um tênis que se adeque melhor à sua saúde, ao seu conforto. É, até porque você está correndo, porque faz bem para a saúde, né? Não pode utilizar, vamos dizer, um equipamento que vai te prejudicar. Exatamente, né? Como a gente viu na matéria ali, o barato sai caro. Então, quando você busca um tênis falsificado, você está se prejudicando a si mesmo. Então, pode não parecer que daqui a uma, duas corridas vai ter algum tipo de lesão, mas daqui a três, quatro meses você vai sentir e pode te levar a não praticar mais a corrida. Já imaginou? A gente tem participação do público de casa. Carlos, é muito prazeroso correr ou caminhar com um bom tênis. Além de estarmos fazendo o bem para a nossa saúde, não contribuímos com a pirataria. O Carlos falou tudo aí também, né, Said? É. Porque, além de tudo, você está fomentando esse mercado pirata, que só existe porque tem gente que compra. É. A gente vê ali que tem vários estudos que levam a desenvolver um tênis, né? Que é o tipo da pisada, o tipo do pé, da pessoa. Então, quando você compra um tênis falsificado, você perde todo esse estudo. Você viu ali na reportagem a diferença da palmilha, né, gente? A palmilha do tênis falsificado era assim, fininha, e a do tênis original, mais grossinha, que já te proporciona ali todo um conforto na hora de praticar a corrida. É um absurdo, é um absurdo. Pode colocar a próxima participação. A Carla, faço parte de um grupo de corrida aqui de Itajaí e corremos entre amigos. Faz muito bem para o corpo e também para a mente. É isso mesmo, né? A corrida traz, assim, uma energia positiva, né? Eu não sou corredora de carteirinha, mas já corri algumas vezes, por isso que eu posso falar. Antes de continuar conversando com o Said, vamos colocar na tela a participação da jornalista, a Luana Lenk. Ela também começou a correr, isso mudou a vida dela e ela conta a experiência para a gente agora. Oi, gente! Hoje eu venho compartilhar aqui com vocês um pouco da minha experiência com tênis. Quando eu iniciei na corrida há três anos, eu utilizei um tênis antigo que eu tinha em casa. Essa experiência não foi muito positiva porque eu passei a ter dores no joelho e também na canela. Depois, então, eu fui mudando algumas marcas, mudando alguns modelos e hoje eu encontrei um que eu estou há um ano treinando para meia maratona, correndo distâncias mais longas e não tenho dor. Hoje eu tenho esse aqui que eu utilizo para academia e um outro para corrida. Mas realmente foi experimentando. Não é nem a questão muito de marca, mas é você experimentar o melhor modelo, o modelo que adapta na sua estrutura, para você descobrir realmente qual vai combinar melhor. Às vezes pode ser um custo maior ou um custo menor. Como foi a experiência que eu tive e encontrei, então, um que me livrou de todas as dores. Não sei se para o treino de uma maratona, esse que me serviu para uma meia maratona vai ajudar, então, a evitar as dores. Mas até aqui, esse que eu estou utilizando para a corrida foi bem útil. Tá bom? Espero ter contribuído para o programa Ver Mais de hoje. Um abraço. Eita, que ventania, né? Gente, e nesse gancho, o Said comenta agora sobre essa questão do valor do tênis, né? Você aí da loja, escolher o modelo mais caro é garantia de que esse tênis vai ser melhor que os outros ou não? Todas as grandes marcas, Flávia, elas possuem três faixas de tênis, que são os tênis para iniciante, o tênis para intermediário e o tênis de alta performance, que são os mais caros. Ele vai mostrar para a gente agora. Eu trouxe os exemplos aqui. Esse é um tênis mais caro, a faixa de alta performance, que é o tênis top de linha que a gente chama. É como você dar um computador de última geração para uma pessoa que quer só jogar paciência ou para fazer um trabalho de faculdade. Ela vai gostar? Vai gostar. Só que ela não vai aproveitar toda a performance do tênis. Esse tênis aqui já é um tênis intermediário. É uma pessoa que já faz uma distância maior de 10, 15, 20 quilômetros, né? Que a pessoa precisa de um pouco mais de resistência, de um tênis que dure mais. E já esse aqui é um tênis para iniciante. Esse tênis aqui custa 200 reais. O que significa que ele é pior que os outros? Não. Todos esses três tênis, eles são ótimos, né? O que muda é o seu objetivo. Então, a minha resposta é não. Não necessariamente o tênis mais caro é aquele que vai ter o melhor rendimento. E como que a gente sabe, Saíde, a hora de trocar o tênis? Ele está falando aqui, eu estou lembrando, eu tenho um tênis bom que ganhei do marido, porque era o zóio da cara e eu não tive coragem de pagar. O marido deu de presente. Mas eu já estou com esse tênis uns três anos. Como que a gente percebe se ele já passou ali da validade? É, está na hora de trocar o tênis, Flávia. Mas é que eu uso pouco. Um corredor amador, ele corre em média de 70 a 90 quilômetros por mês. E um tênis costuma durar até 700 quilômetros. Então, você tem que fazer essa conta, né? E também observar os sinais do tênis. Por exemplo, eu trouxe um modelo aqui. Esse tênis aqui, ele está bem gasto, ó. Não sei se vai dar para o pessoal de casa ver, mas olha aqui, ó. Eu mostro ali na câmera 1, ó. Aqui. Ele já está bem lisinho a sola, já está todo desbeiçado, já está todo esgaçado o tênis. Então, é legal você observar esses sinais para saber a hora de trocar. E fazer aquela continha, né, que eu expliquei da quilometragem. Tem mais participação do público, pode colocar. Lourival, qual o tênis ideal para fazer trilha de 5 quilômetros de subida? Fiquei cansada só de ler. 5 quilômetros subindo. Qual que é o ideal? Na verdade, a subida ou o plano não interfere, sim, se é trilha ou asfalto. Existem tênis próprios para asfalto, que são esses que eu mostrei aqui. E existem tênis próprios para trilha. Então, converse com o seu vendedor da loja, procure um tênis trail, né, que a gente chama. Que é para corridas em trilha, corridas onde o terreno é irregular. Obrigada pela sua participação hoje aqui no Vermais. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Eu que agradeço.